Olá pessoal, mais um modelo da linha Champion, dessa vez um modelo da cor prata, a gente já mostrou vários modelos da cor dourada, com esse kit aqui bem bacana, par de brinco e um colar, muito bacana. Esse relógio específico, um relógio muito bonito, por ser em aço inox, a tampa traseira dele é em aço inox, ele tem uma resistência de até 50 metros de profundidade, o aro dele tem esses cristais aqui, muito bacana. O topo da caixa aqui é em metal, modelo com excelente custo-benefício, esse modelo a gente está vendendo em até 12 vezes sem juros, no cartão de crédito, garantia de um ano pela fábrica, a gente aceita mercado pago, proteção total do mercado pago, garantia nossa, suporte todo nosso, tem relógio que é nosso parceiro, onde o link de venda vai estar aqui abaixo. Tá bom? Então você está garantido aí, tanto pelo mercado pago, quanto pelo nosso parceiro que tem relógio, por nós e pela fábrica, tá? Então é uma excelente opção aí para o Natal, para o Ano Novo, ou se você tiver um ente querido que vai ter aniversário em breve, uma excelente escolha, tá? Esse modelo é bem bacana que os números aqui, são números bem grandes mesmo, como vocês podem ver, o mostrador dele é muito bonito. Bem bacana mesmo. O formato da caixa dele, a coroa, ao invés de ser aqui na posição das 16 horas, que dá um charme adicional na peça aí, tá? Quem quiser comprar esse modelo em específico, o link de venda vai estar aqui abaixo, tá pessoal? Como eu falei, 12 vezes sem juros no cartão de crédito, garantia de um ano pelo fabricante, preço muito acessível, e uma excelente opção de presente, tá? Ele mede 38 milímetros, como vocês podem ver, ó. 38 milímetros de diâmetro aí só de caixa, tá? Tamanho bem bacana aí. Para ajustar a hora do relógio, você puxa aqui no segundo estágio, ó, e gira os ponteiros. Essa ideia deles aqui ficou muito bacana, né? Essa ideia de números grandes lembra aí a marca Frank Miller, o pessoal que gosta do Frank Muller, né? Que é aquela marca de luxo aí, com esses números aí, normalmente eles usam números bem grandes. E a Champion, eu acredito que tenha se inspirado neles, ficou muito bacana esse mostrador aí, com esses números grandes aí, tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Quem quiser comprar esse modelo específico, usa o nosso link de venda aqui abaixo, tá? Qualquer dúvida ou pergunta que você tiver sobre esse modelo que eu acabo de mostrar, você pode estar mandando um WhatsApp pra gente. Nosso WhatsApp é 16, 9, 81, 14, 28, 23. Relógio zero quilômetro, com garantia da fábrica, excelente custo-benefício e de quebra ainda leva esse lindo kit aqui com um par de brincos e um colar, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra ser avisado dos modelos recém-lançados em primeira mão, tá? Além de lembrar que eu vou colocar o link também geral dos outros modelos da linha Champion, que a gente tem uma grande variedade aí, nosso parceiro do canal, uma grande variedade aí da linha Champion. Ou se você estiver procurando alguma outra marca, ou relógio antigo, ou relógio feminino, ou masculino, ou de bolsa, você pode estar entrando em contato com a gente aí, que a gente ajuda a você realizar o seu sonho, tá? No caso desse modelo específico, ótimo custo-benefício, esse aqui é da linha Passion, não é da linha Elegance. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais essa demonstração aí, qualquer dúvida ou pergunta, é só chamar a gente aí no WhatsApp que eu passei previamente, que vou estar colocando o número aqui abaixo também. Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho e até a próxima. Valeu!